Música Hoje eu vi nesse vídeo especialmente para fazer um convite todo especial para você jovem que tem idade entre 13 a 20 anos, para você participar do primeiro retiro de máscaras aqui de Cidrolândia. Estamos aqui com a Vanderleia, que é uma das organizadoras desse retiro e que vai dar mais detalhes de como você pode participar. Então, nós já estamos aí na correria, onde nós começamos as inscrições e para você que tem interesse e tem a idade entre 13 a 20 anos, pode nos procurar, que a gente ainda tem algumas vagas, as vagas são limitadas. O valor da inscrição é de R$ 200, menores acompanhado com os seus pais ou responsáveis e um documento também para poder fazer essa inscrição, tanto do jovem quanto do seu responsável. E é isso. Vanderleia, me explica uma coisa, são quantos dias de retiro? O retiro, ele se inicia dia 8 de março, às 17h30, com os jovens que vão estar participando. E ele se encerra no dia 10 de março, às 16h30. Se você que já participou de algum retiro, você que já participou de algum acampamento, sinta-se convidado também a fazer parte desse retiro, que é o Retiro Máscara. É o nosso primeiro retiro, um retiro maravilhoso, gente. Eu estou muito encantada com esse retiro. E assim, tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu estendo esse convite para você, jovem. Não perca essa oportunidade. Participe desse retiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço para você, deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal da TV Planalto Play e ative o sininho. Com imagem de Joel Fack, repórter Matheus de Moraes, para a rede TV Planalto de Comunicação, onde a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho